Olá pessoal, olá pessoal, quero mostrar aqui o resultado do mês, tá pessoal? Mostrar aqui, você que vai entrar, você, quando clicar na base da estratégia, é só você rolar a página, tá? Você, não é esse botão, esse primeiro aqui de investir não, você tem que rolar a página, tá? Eu vou mostrar aqui o desempenho, tá pessoal? Então, essa base aqui, a base 01, fez 200%, mais de 200% ao mês, tá? Então, esse é o desempenho sem forçar a conta, tá pessoal? O que nós aumentamos aqui é a carga horária de trabalho aqui, é isso que nós fazemos, tá? Estou mostrando aqui para você, estou rolando aqui a página. Quando chegar no finalzinho da página aqui, aí você vai colocar o valor que você quer investir, né? Você coloca aí o valor, vamos supor, se for 100 dólares, se for 1.000 dólares, aí você coloca o mês, né? O mês que você quer, a quantidade de meses, né? Estou mostrando aqui, ó. O ideal é você deixar o máximo possível, né? Vamos supor, deixou 12 meses, tá? Você pode sacar, todo mês você pode sacar, tá? Se você deixa um mês, o que que acontece? Depois de um mês, não vai replicar mais no seu capital as ordens, tá? Aí você vai precisar fazer um novo aporte, você vai ter que fazer esse procedimento todo mês. Se você deixa 12 meses, tá? Você vai, pode ficar fazendo somente o saque sem precisar fazer aporte. O lucro vai ficar sendo reinvestido, tá? Que é o que nós aconselhamos, tá, pessoal? Então, mostrando aqui, voltando aqui para o desempenho, tá? Então, mostrando aqui, olha o resultado aqui, ó. Resultado aqui, 200%, né, pessoal? 200% Mostrando aqui, ó. Olha o resultado aqui, ó. Mais de 200%, tá, pessoal? Então, esse é o balanço da conta atualmente, tá? Tá, esse aqui é a comissão, tá, pessoal? Uma vez por semana é dividido, tá? É dividido o desempenho, o lucro, tá? Mostrando aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Ela começou com 500 dólares, tá? 500 dólares. Mostrar aqui a curva do desempenho. Como que é a curva do desempenho? Mostrando aqui para você, ó. Olha aí, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha a curva do desempenho. Só na crescente, na crescente aqui. Tá vendo, ó. Tá? Isso é sem forçar a conta, tá, pessoal? Sem forçar a conta, tá? Então, aqui, ó. Começou com 500 dólares. Aí foi subindo, 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 subindo. Subindo, olha. Entendeu? E tá nesse lucro aqui, nesse patamar. Tá ok, pessoal? Então, é um mega desempenho. Então, entre em contato. Tem duas oportunidades. Você pode entrar como cliente, né? Como investidor. Você pode entrar como um cliente, fazendo seu investimento. E também como empreendedor. Quando você indica, você recebe por isso também. Tá? Em recorrência. Tá? Então, entre em contato. Quero te explicar como que funciona. É uma inovação no mercado. Não tem nada igual no mercado. Tá? Eu preciso que você entre em contato comigo. Pra eu lhe explicar mais detalhadamente. Então, sucesso a todos. E que Deus nos abençoe.